Eu te desafio a comentar a palavra abelha de olhos fechados. Quero ver se você vai conseguir. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um vídeo mostrando novos possíveis itens, cabelos e acessórios grátis. É isso mesmo, vai ter tudo isso aqui no vídeo. Mas antes do vídeo começar, já deixe seu like, se inscreva no canal. E para você que quer estar aparecendo no final do próximo vídeo, é só você comentar a hashtag Minota que você tem chance de aparecer aqui no canal. É isso mesmo, comente a hashtag Minota que você pode estar aparecendo no final do próximo vídeo. Então, bora lá começar esse vídeo. Então, gente, bora lá que eu vou falar um pouquinho desses itens aqui para vocês. Então, são vários, vários e vários itens que estão aí. Quer dizer, né, eles ainda não estão disponíveis, mas já temos até o jogo e até algum dos bandages que possam ser desses itens. E eu vou mostrar aí algum deles para vocês. São vários, mas eu vou mostrar aqui alguns que eu separei que são os mais bonitinhos e os mais fofos, tá? Eu encontrei eles lá no Twitter, tá? Vou deixar o print aí para vocês. Ele é gringo, mas eu vou estar mostrando aqui para vocês alguns dos itens que eles colocaram. Bom, então vamos lá. O primeiro item foi um acessório super bonitinho, que é uma mochilinha de borboleta. Ela é super fofa, super fofa mesmo. Eu gostei bastante dela. O segundo item que eu separei aqui, pessoal, foi esse suéter, esse casaquinho, moletom, não sei como vocês queiram chamar. Super fofo branco com esse negocinho rosa, que ele é bem bonitinho. Provavelmente ele vai ser um item grátis. E o terceiro, que foi o que eu mais gostei, obviamente, que foi esse cabelo aí loiro, super bonitinho. Eu amei, ele é super legal e ele parece realmente até cabelo de Robux, né? Eu espero muito que ele seja e se torne um item grátis. Mas sim, gente, esses foram os três, um dos três que eu mais gostei. Mas eu vou mostrar mais alguns para vocês que eu separei, porque assim, tem um monte. Por exemplo, tem essa outra blusinha aqui feminina super fofa, eu gostei bastante dela. Não sei se ela vai ser de Robux, né? Ou se eles vão deixar gratuito no game, mas essa é uma das blusas. Temos essa blusa que ela parece de futebol americano, super bonitinha, um pouco mais masculina. Tem calças como essa daí que eu estou mostrando para vocês. Tem várias outras blusinhas também, bem bonitinhas. Mas se eu fosse mostrar todas para vocês, eu ia ficar três horas aqui gravando o vídeo para vocês. Mas, pessoal, já temos até o jogo, tá? Ele ainda não está pronto, desenvolvido nem nada, nem tem capa e tal. Ele parece aquele jogo base, sabe? Do Roblox. E também, só que esse jogo também já tem até os bandages, né? Os possíveis bandages desses itens grátis, né? Inclusive, já tem um com moletom, como vocês estão vendo aí, que tem um bandage. Então, eu tenho certeza que esse moletom já está disponível para a gente poder estar pegando. Teve até uma pessoa que pegou, provavelmente foi o desenvolvedor, né? Que teve testado para ver se estava realmente funcionando como item grátis. Mas eles ainda não estão disponíveis. Eu espero muito que fique disponível logo para eu poder gravar um vídeo mostrando como pegar eles. E aí, pessoal, o que vocês acharam desses itens? Se vocês gostaram, coloquem nos comentários qual foi o seu item favorito. Então, foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. E tchau, tchau! E aí